Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum valor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Não haverá Mas noite ali não haverá Nem um clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim As nações Andarão a sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro puro Diz Jaspel o seu muro Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Desseza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Desseza e dor Nunca mais, nunca mais Morte e choro Nunca mais Além do rio azul Nunca mais